Então o açúcar do leite se chama lactose, é a combinação da glicose com a lactose. Para o açúcar do leite ser digerido, ele precisa ser quebrado em glicose e galactose. Quem faz isso é a lactase, e a lactase para de ser fabricada por volta dos 4, 5 anos de idade. Então por 4, 5 anos de idade a criança começa a parar de fabricar lactase. A maioria, a grande maioria dos adultos não fabrica lactase, ou fabrica muito pouco. Então a maioria tem intolerância à lactose. Não é alergia à lactose, não é sensibilidade à lactose, é intolerância. Como você sabe, intolerância é diferente. Isso já foi até pergunta de prova. Intolerância é um fenômeno enzimático, enquanto que alergia é um fenômeno imunológico.